Ela nunca vai esquecer esse momento lindo com seu pai Opa, fez a pôr, ele vai virar Ó Ó Deixou Vai filha, vai filha Tomando o Guaraná Vai que vai Opa, que beleza Top demais Vídeo de pai e filho é top Lá de onde eu vim, irmão Você não pode ter uma mulher bonita Se você tiver uma mulher bonita O cara que é traficantezinha ali Ele vai cavar uma mancada pra você Você nunca vai esquecer Que merda, velho Relaxa Relaxa As costas Levanta a cabeça Eu preciso que alguém segure aqui o coxinho de amigo Relaxa aqui Ele tá muito tenso Quando qualquer médico fala relaxa eu já entro em pânico Não dói, fica tranquilo Às vezes você pode Tem várias maneiras Você pode segurar o braço A mão do paciente aqui Tá Relaxa Pode ficar relaxado Viu? Um pouquinho mais pra cá Aí Vamos aí Relaxa o braço Relaxa Solta o ombro Solta o ombro Vou fazer um pouquinho de tração Pra baixo Né? Paciente E devagarzinho A gente vai sentir o ombro voltando no lugar Quem tá aqui fazendo Tá? Geralmente a gente sempre sente E ele vai ser difícil Deve estar Enflamado Vamos tentar Relaxa mais o ombro Relaxa Pode relaxar bem E não é força Devagarzinho Aí Caraca Relaxa mais Eu já tô com cura na mão E nem é meu ombro que tá fudido Tá saindo Olha o coxinho Vai cair ali E aí E aí E aí Não tem Não tem Ah agora Eu quero saber O resultado Que isso Ah não tem Resultado Cadê E aqui Curioso Bruxação Não tem Cara Redução da luxação Ah Na moral Aí eu tenho Cadê O parte 2 Do parado Se deu certo Ou não Você acha que não deu certo Nossa Mas que chateado Aqui Só tem esses 3 aqui E o 3 Que a gente viu Entendeste Oh Senhor Lars Coloque Coloque a continuação Da paradinha E aí Vamos lá.